Hoje eu vou mostrar para você como investir bem e com pouco dinheiro. E quando eu digo pouco dinheiro, é pouco mesmo. Com menos de R$100, você já vai conseguir montar uma carteira diversificada, muito sólida e que vai te proporcionar colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilamente. Porque esse tipo de investimento que nós vamos falar aqui hoje te dá muito mais tranquilidade para você focar na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Não precisa que você passe muito tempo se dedicando aos seus investimentos. Mas antes da gente falar quais são eles, você precisa entender por que nós vamos falar sobre eles. Olha este gráfico. Isso daqui é o mercado de ações hoje atualizado. Quem que são os três principais players das bolsas globais? Estados Unidos disparado, mais de 55% do mercado global é norte-americano. Temos Japão, o segundo mais importante, mas veja a diferença. Dos Estados Unidos, 56% para o Japão, que é o segundo lugar, 7,5%. Em terceiro lugar, a China. Então, quando a gente pega os top 3, o que nós temos? Estados Unidos, ou seja, América do Norte e Ásia, que hoje puxam as bolsas globais, as coisas mais importantes passam por essas bolsas. E se a gente continuar olhando no gráfico, por exemplo, a gente tem Reino Unido, França, Suíça, Alemanha, Canadá. Ou seja, países desenvolvidos também muito importantes no mercado global. E quando a gente pega os últimos anos, não apenas os últimos dois anos, três anos, isso não mostra nada. A gente pega mais de uma década de rentabilidade nas bolsas globais. Quem são os grandes vencedores? Esse gráfico mostra desde 2009, que foi logo a retomada global. Você lembra, 2007, 2008, aquela grande crise subprime? Tudo no mundo caiu. Beleza, todo mundo caiu junto. Mas depois daquela grande crise, como é que foram as bolsas globais? Aqui na tela você está vendo as maiores vencedoras. Lá de 2009 até o momento que a gente está conversando aqui. Principal, Estados Unidos, S&P 500, que é o Ibovespa norte-americano, em azul, subiu 502,8%. E em segundo lugar, nós temos um índice que poucas pessoas conhecem. Sabe que índice é daqui? Da Índia. A Índia é um país emergente que vem crescendo. Nós temos aí Japão, em terceiro lugar, Alemanha, Reino Unido. Inclusive, para facilitar o seu entendimento, eu sei que esse gráfico está cheio de cor aí e às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, eu coloquei aqui na tela de uma forma mais fácil para você. Estados Unidos, disparado, o melhor. Depois, Índia, Japão, Alemanha e Reino Unido. E você veja que em momento algum eu falei de Brasil, porque infelizmente o Brasil, nesses últimos 10 anos, se a gente pega aí de 2011 até 2021, o Ibovespa dolarizado, ele saiu lá da casa dos 44 mil pontos, que é essa primeira coisinha amarela aqui na tela, e atualmente está ali na casa dos 21 mil pontos. Então, assim, caiu mais que pela metade. Agora, em contrapartida, a gente viu, por exemplo, o S&P 500. No mesmo período, olha só de onde que saiu. Saiu ali na casa dos 120 dólares. Essa é uma ETF do S&P 500, é o SPY. Saiu da casa dos 120 dólares e para mais de 406 dólares. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque nos últimos anos, não apenas nos últimos 1, 2, 3, 5 anos, mas há mais de 10 anos aí, as bolsas globais, predominantes, que mais fazem peso no mundo, Estados Unidos, China, Japão, Europa, e não apenas as mais peso pesado de tamanho, mas também de resultados. Elas também foram as melhores. Acabei de mostrar para você tanto o peso delas, quanto a performance. Como é que faz para você se expor a tudo isso, investindo pouco? Eu preparei esse quadrinho especial para você, que vai te ajudar em um monte. Então, presta atenção, porque esse é o ponto principal do nosso vídeo. Aqui na tela você tem três ETFs do Ibovespa americano. São as três mais usadas. S&P 500. Se você quer estar exposto ao S&P 500, que foi o índice que mais trouxe retorno na última década, você tem que escolher uma dessas três. E aqui você vê quem são os emissores. Você percebe que são três emissores distintos. Quantos ativos sob gestão cada uma tem. A taxa de administração, e eu sempre falo, quando o assunto é ETF, taxa é um dos principais pontos que você tem que prestar atenção. Quanto menor a taxa, menos dinheiro sai do seu bolso. O dividend yield nos últimos 12 meses, e a performance aqui nos últimos cinco anos anualizada. Então, você vê aqui a performance. Cara, nos últimos cinco anos, essas ETFs deram 17% ao ano em dólares para os seus investidores. Essa é a primeira parte que eu queria comentar com você, do Ibovespa americano. Eu acho que uma carteira globalizada não tem como não estar exposta aos Estados Unidos. Você viu que os Estados Unidos é o mercado mais importante hoje no mundo. Depois, nós temos uma opção alternativa. Se você não quer apenas o Ibovespa americano, e sim todas as ações da Bolsa americana, seria o VTI, que é essa alternativa que eu coloquei aqui embaixo. Ele basicamente investe em large caps, middle caps, small caps, ou seja, todas as empresas da Bolsa americana, ele acaba colocando dentro dessa ETF. E aqui estão todos os dados que você precisa também. Taxa de administração muito baixa, rentabilidade também foi muito boa nos últimos cinco anos. Aqui, esses dois últimos, é o quê? ETFs de mercados desenvolvidos sem os Estados Unidos. Afinal de contas, nós já demos vários exemplos aqui de ETFs para você investir em ações americanas. Então, você já está mais do que servido aqui para as ETFs, para as ações americanas. Agora, mercados desenvolvidos. Alemanha, Reino Unido, Japão, todos aqueles países ali da Europa, é França e tudo mais. Está tudo aqui dentro, tudo aqui dentro. Então, se você pode escolher, você quer um da BlackRock, você quer um da Vanguard, ambos fazem a mesma coisa. A taxa de administração tem uma pequena diferença entre os dois, igual você está vendo na tela, estou passando o cursor aqui. O dividend yield nos últimos 12 meses é um pouquinho maior, inclusive, do que as ações americanas, olha só. Só que a rentabilidade nos últimos cinco anos ficou um pouquinho abaixo das ações americanas. Ficou na casa dos 10% em dólares, todas essas rentabilidades. Aí você pode estar se perguntando, mas beleza, entendi. Como é que eu faço para investir nisso com menos de R$100? Cara, se você usa a Avenue como eu, você consegue facilmente fracionar uma ETF. Por exemplo, aqui você está vendo o IVV. O IVV custa R$413. E nós estamos falando de reais. Só que se você fraciona o IVV, botei aqui, inclusive, R$17,54. Eu vou conseguir investir nessa ETF pagando menos de R$100, porque hoje você faz a conversão dólar para real, dá essa diferença aí, esse valor que você está vendo na tela. Então, R$99 eu já estou exposto às ações norte-americanas. Legal. Outro exemplo aqui, mesmo esquema. Você não tem dinheiro, você não tem R$50, que é quanto custa uma cota inteira do VEA, que é uma ETF que investe em países desenvolvidos. Cara, você coloca aqui, por exemplo, igual eu coloquei, R$17,55. Vai dar com a conversão R$99,85. Pronto, já vou estar exposto a essa ETF investindo bem, diversificado em empresas sólidas de países desenvolvidos pagando menos de R$100. Aqui eu vou apresentar opções alternativas para você. A gente viu ali, países tradicionais, mercados super fortes, Europa, Estados Unidos. Mas se você quiser assumir um pouquinho mais de risco, a gente tem aqui duas opções de mercados emergentes. O que é mercados emergentes? África do Sul, Brasil, México, Turquia, Rússia e assim por diante. São esses países que estão tentando virar um país desenvolvido, mas ainda tem que correr um bom caminho aí, que é o caso do Brasil. O Brasil não é um país de fronteira, que seria um país lascado da vida, mas também não é um país desenvolvido. O Brasil fica ali, meio termo, é um país emergente. Então aqui nós temos duas opções, fazem exatamente as mesmas coisas, investem em ações de mercados emergentes. Aqui você tem todos os dados que você precisa, a taxa de administração super baixa. Nem se compara com as taxas de administração cobradas pelas ETFs brasileiras. As ETFs brasileiras cobram três vezes isso daí, quatro vezes isso daí. E aqui o dividend yield nos últimos 12 meses e a performance nos últimos cinco anos também foi muito bem. 12% está aumentando em dólares, está muito legal. Agora a gente vai para alguns países específicos. Porque se você reparar lá atrás naquele gráfico, uma das bolsas que também se destacou bastante foi a bolsa chinesa e a bolsa indiana, você lembra? Ficou em segundo lugar, perdeu por pouco para os Estados Unidos. Então aqui tem duas ETFs específicas de países que estão crescendo. A China é essa primeira opção aqui, essa ETF investe em 547 ações chinesas e essa segunda opção, ela investe em 96 ações da Índia. Você quer estar exposto à Índia? Essa seria a ETF para você. Eu quero estar exposto a ações chinesas? Essa outra aqui seria a opção para você. Se você quiser simplificar tudo, você não quer ficar comprando uma, duas, três ETFs, tem o VT. O que é o VT? Basicamente ele investe em todas as ações do mundo. É simples assim. Países desenvolvidos, países emergentes, Estados Unidos, China, Japão, tudo. Small caps, large caps, middle caps, tudo, tudo, tudo mesmo. Beleza? Seria o VT. O VT tem uma taxa de administração bem baixinha, 0,08. Tem esse dividend yield que eu estou mostrando aqui e deu quase 14% ao ano de performance em dólares nos últimos cinco anos. Então, como eu mostrei para vocês agora há pouco, faz de conta que você quer comprar uma ETF de países emergentes. Você gostou? Você não tem 64 dólares para comprar que custa uma cota. O que você faz? Você bota lá 17, igual eu coloquei aqui, 17 dólares e 56. O câmbio de hoje dá menos de 100 reais. Pronto. Você já vai estar investindo em países emergentes, em ações de países emergentes, aqui pagando menos de 100 reais. Então, extremamente diversificado, vários continentes, várias regiões, vários setores distintos da economia. E eu vou fazer aqui um backtest para você. O que é backtest? É pegar uma estratégia de investimento e ver como é que ela teria performado nos últimos anos se você tivesse feito ela à risca. E qual que é essa estratégia? Você teria começado a investir lá em 2016. Dá cinco anos, não é um longo horizonte, mas também não é pouca coisa. É um prazo legal já para a gente chegar a algumas conclusões. Então, começou a investir em 2016, você botou de cara, o seu primeiro aporte foi em 1.000 dólares, só que daí todo mês você resolveu fazer 200 dólares. Essa daqui foi o estudo. Rebalanceando a carteira todo mês, ou seja, faz de conta que no mês lá, a sua classe de ativos que você falou, pô, esse tipo de ativo aqui, STF, não quero que passe de 50%. E aí, ela está em 55% e a outra classe está em 45%. Para equilibrar 50 a 50%, você vai rebalancear, investindo naquele que está mais para trás. Que essa é a estratégia, basicamente, que eu sempre falo para a galera. Cara, quando você vai aportar, bota naquela classe de ativos que está mais para trás. É isso que é o estudo. E reinvestir nos dividendos, que é outra coisa que eu também sempre falo para fazer. Na fase de acumulação patrimonial, reinveste os dividendos. Então, quais seriam os ativos que eu escolhi aqui? Cara, eu escolhi três só, para facilitar a vida. 50% do S&P 500, que é o azul, o VOO. 25% de países desenvolvidos, que é o VEA. E 25% de países emergentes, que é o VWO. Simples assim, igual você está vendo na tela. Como é que teria sido se eu seguisse aquela estratégia que eu falei para você? Hoje, o resultado final. Cara, eu até coloquei o nome aqui. Portfólio Robin Holder terminaria hoje com 47 mil dólares. E se você tivesse comprado o ICF do Brasil, que segue o índice brasileiro, negociado na Bolsa Americana, você terminaria com 24 mil dólares. Ambos cresceram patrimônio, mas lembre-se, você estava aportando todo mês. Se você pegar a rentabilidade dos investimentos, o nosso portfólio Robin Holder, no total, dá uma olhada aqui. Ele teria crescido 9,5% ao ano em dólares. E se você tivesse comprado as ETFs que seguem as ações brasileiras, só isso é a sua carteira, você teria perdido 5,46% ao ano em dólares, durante todo aquele prazo de investimento que eu mostrei para você. Então, você está vendo, cara? Você poderia ter um resultado muito melhor se você simplesmente tivesse diversificado em outra economia, em outro país, em outros setores, em outras regiões, não 100% no Brasil. Está aqui a prova para você. Isso daqui é um estudo que eu quero que você entenda, que é para ajudar você a fortalecer as estruturas e bases da sua construção patrimonial visando longos horizontes de tempo. Se você quiser aprender mais ainda sobre estruturação de carteira, construção mesmo de patrimônio para o longo prazo, aqui embaixo, primeiro link da descrição, lista VIP do hobby, quatro aulas 100% digitais gratuitas para você aprender mais sobre ações, ETFs, fundos imobiliários, construção e gerenciamento de carteira, com foco em construção patrimonial no longo prazo. Porque aqui a galera é buy and hold. Aqui a galera gosta mesmo de investir com longos horizontes de tempo. Então, a primeira aula você recebe em menos de um minuto na sua caixa de entrada. A segunda aula no dia seguinte, terceira aula no outro dia, quarta aula no outro dia e assim por diante. Tá bom? Agradeço muito o nosso bate-papo. Mais uma vez, eu adoro fazer esse tipo de bate-papo franco, direto aqui, sem muito mimimi, sem muita edição. Vamos direto ao ponto. E se errar, erramos e damos risada junto e aprendemos juntos também. É o que mais importa. Tá bom? Eu vejo você no nosso próximo bate-papo. Espero você aqui. Forte abraço. Até a próxima.